O Circuito Internacional do Bahrein, em Sakir, teve seu primeiro grande prêmio em 2004. É um circuito de baixo arrasto e frenagem eficiente e a Curva 10, especialmente, levará a habilidade dos pilotos ao limite. O Circuito Internacional do Bahrein Bem-vindos a Sakir para a largada do Grande Prêmio do Bahrein. Esperamos que você esteja pronto para uma empolgante tarde de ação. Aqui estão as posições iniciais para a corrida. Você deve ter algum espaço na entrada da primeira curva, então tente não fazer lambança. O Circuito Internacional do Bahrein O Circuito Internacional do Bahrein Tchau, tchau. 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 E meu tom saiu da ponta. Tchau. Tchau. É uma vitória para Mercedes e também para Lewis Hamilton. O piloto britânico foi a referência hoje e a vitória foi totalmente merecida. Tchau.